O número de consumidores habituais de canábis parece ter registrado um aumento, já que quando questionados sobre o consumo nos últimos 30 dias, cerca de 40 mil alunos terão respondido afirmativamente. O que parece estar a acontecer com os jovens portugueses, bem como os de outros países da Europa, é um desenvolvimento no consumo de canábis. Outro dado relevante neste estudo baseia-se no facto de cada vez mais não existir distinção do consumo entre sexos. São cada vez mais as mulheres a consumir, estando já mesmo perto do nível dos homens. Por exemplo, no tabaco as diferenças de género são quase indesistentes. Mas para além das problemáticas pessoais e sociais aliados ao consumo de tabaco, álcool e canábis, existe também o peso económico do consumo, inclusive no Serviço Nacional de Saúde. Contas feitas em 2007 revelaram que o Serviço Nacional de Saúde dispende só por causa do tabaco 490 milhões de euros por ano. O uso do álcool representa um consumo extra de 200 milhões de euros. Hoje o valor será maior. Por isso, está na mão de todos nós podermos diminuir esta despesa. E tudo pode começar num simples ato de pretensão. Tchau!